Salve, quebrada! Mais um vídeo aqui no canal, vamos falar de CDB. Acompanha nós aí, brota! Então, quebrada, você manja o que é CDB? Não? Então acompanha aí, que eu vou te passar a visão. Então, mano, o que é CDB? CDB é um título que o banco emite para captar recursos de seus clientes e seus investidores. Então, mano, como isso funciona na prática? O banco, ele emite esse título para captar esses recursos e eu, como investidor, eu tenho esse dinheiro disponibilizado e eu vou lá e eu invisto nesse CDB. Então, nada mais que eu estou fazendo o que? Eu estou pegando o meu dinheiro e emprestando para o banco. E conforme o tempo for passando, o banco vai me devolver esse dinheiro com juros. Legal! Bem louco! Então, nada mais é isso. Eu estou emprestando o meu dinheiro para ter um retorno com juros. E quais são as características e fatores que você deve analisar ao investir no CDB? O primeiro seria a taxa, o segundo, o vencimento do título e, por último, o resgate. Isso é muito importante. Então, presta atenção. O primeiro CDB é o que tem a taxa pré-fixada. E o que isso quer dizer, mano? Lá no momento que o banco emite esse CDB, ele já define sua taxa de rendimento. Na prática, funciona o seguinte. O banco define determinada taxa de rendimento, suponhamos aqui, 10% ao ano. Não importa se, durante o seu investimento, essa aplicação, a Selic subir, a IPCA subir, Selic descer, não importa quaisquer movimentações e oscilações no mercado. Você vai receber seus 10% de rendimento. E é isso. Pegou a visão? Puts, cara. Se liga aí no próximo. E o segundo CDB é onde sua taxa é pós-fixada. E o que isso quer dizer? O CDB, onde sua taxa é pós-fixada, ela é atrelada ao CDI. Vou explicar agora o que é CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancar. Vamos lá, um exemplo aqui, rápido, simples e fácil. Agora, suponhamos que você aplicou num CDB que ele está pagando 120% do CDI. Mantendo aqui os seus 10% do CDI, e onde seu CDB está pagando 120%, o que isso quer dizer? Que você está ganhando 2% a mais do CDI, ou seja, 12% ao ano. Hum, é mesmo! O segundo fator seria o vencimento. Mano, o que quer dizer esse vencimento? No momento que o banco emite esse CDB, ele já informa quando você vai receber esse dinheiro novamente. Um exemplo. Banco X emitiu um CDB com vencimento em 2023. Você só vai conseguir pegar esse dinheiro aplicado com juros em 2023. Ah, mas eu não consigo tirar antes, mesmo que eu pague uma multa. Não, você não consegue, nem tenta, desiste. Só no vencimento. Quanto mais tempo, mais longo for esse vencimento, mais rendimento você vai obter. Porque uma característica principal é, quanto maior sua taxa de rendimento, maior o vencimento. Ou seja, lá no final, lá no vencimento, na hora do seu resgate, você vai ter bons rendimentos de acordo com essa aplicação. E o terceiro fator é o resgate. Eu já acabei mencionando um pouco aqui, dentro do segundo fator, mas vamos lá, vamos detalhar melhor isso aqui. Lá no momento do resgate, quando já chegou no vencimento, de acordo com o seu rendimento, você tem a retenção de imposto de renda. Mas, espera lá, vou explicar isso aqui melhor. A retenção de imposto de renda, ela é somente sobre o seu rendimento. Ou seja, se você aplicou 2 mil, obteve um rendimento ali de 300 reais, não é sobre os 2 e 300, somente sobre os 300 reais. E qual alíquota está de acordo com o período aplicado? Vamos lá. O imposto de renda, ele é regressivo. O que isso quer dizer? Quanto maior o seu vencimento, qual maior for sua aplicação durante o período, menos imposto de renda você vai pagar. É verdade. Se liga nessa tabela aqui, que compara o tempo versus imposto. Ela que é a tabela regressiva que vai ser aplicada no seu CDB. Lembrando, é só sobre o rendimento. Não chapa, não é sobre o valor todo. Pegou a visão? Então, por fim, mano, venho agradecer a atenção que você disponibilizou aí, vendo mais um vídeo aqui no canal. Esse foi um resumo sobre CDB, Certificado de Depósito Bancário. Gostou? Dá aquele like monstro, pesadíssimo. Compartilha aí com seus amigos, com seus parça, com todo mundo que você conhece. E o mais importante, clica aqui no sininho, que é para você receber todas as nossas novidades. Qualquer dúvida, mano, Instagram tá aqui, dá uma olhada aí também. Tem o Instagram meu, da equipe aqui. Todos vão dar uma atenção especial para você, para tirar suas dúvidas. Valeu e até a próxima. É nóis!